E aí galera, tudo beleza? Estou com três produtos aqui para mostrar para vocês. Eu resolvi fazer um vídeo só para mostrar esses três produtos porque são as três... Como é que é o nome? Smartband, né? São as três Smartband mais baratas que vocês podem encontrar nesses sites chineses que são a loja Banggood ou Gearbest. Enfim, estou com esses três produtos aqui para mostrar para vocês. Vou fazer o unboxing aqui bem rápido. Na verdade, não tem muita coisa para mostrar nessas caixas. Então, vou aqui rapidamente tirar eles da caixa. Mostrar o que é que vem, se vem o carregador, o cabo e tudo mais. Colocar no meu braço para ver como é que funciona. E também vou deixar o link na descrição do vídeo de cada acessório. Você pode comprar separadamente. E esses acessórios estão custando entre 18 dólares e 23 dólares. Então, é muito barato. Você não vai pagar a taxa de importação se você quiser comprar um acessório desse. Agora, tem um probleminha. Esses acessórios demoraram para chegar aqui 90 dias. Eu moro no interior da Bahia. Você que mora em São Paulo, em Curitiba, em capital, provavelmente o tempo vai ser um pouco mais curto. Mas, como eu moro no interior da Bahia, levou um pouco mais de tempo. Geralmente, os produtos que não são taxados demoram um pouco mais de tempo para ser entregue. Como é o caso desses aqui. Aparece lá liberado sem tributação. Aí, demora um pouco mais de tempo porque o pessoal lá dos Correios fica segurando. Isso me dá uma raiva. Já reclomei várias vezes lá com o pessoal dos Correios. Mas, tem uma boa notícia diante disso. A loja de Bang Go agora está fazendo uma nova forma de envio que os produtos que vocês comprarem até 50 dólares não vão passar pela alfândega. Então, vão chegar bem mais rápido no seu endereço. E o prazo é de 15 dias. Eu estou experimentando esse produto aí. Eles vão enviar agora um produto para mim que eu pedi com essa nova forma de envio. E, se realmente chegar dentro de 15 dias, eu vou passar essa informação para vocês. Assim que esse produto chegar, eu vou fazer o unboxing e as primeiras impressões para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, aqui é um acessório que eu não sei o nome. Não sei pronunciar, mas está aqui o nome. É Esbracelet. Smartband é o nome. Pelo preço que custa, não paga a taxa de importação. Vale a pena, viu pessoal? Vale a pena de qualquer forma. Agora, tem um detalhe. Nenhuma dessas três, desses três acessórios que chegaram, tem o sensor para marcar os batimentos cardíacos. Então, por isso que ela é mais barata. Então, se você gosta da Mi Band 2, que é o acessório mais vendido nessa categoria, e que vem com o sensor de batimentos cardíacos, você vai colocar ali um pouquinho mais de dólares para comprar. Ele está custando normalmente 29 dólares, um pouquinho a mais, mas eu acho que vale mais a pena comprar a Mi Band 2. Mas, se você quer realmente pagar coisa barata, então está aqui. Essa aqui é a Esbracelet. Então, já vem com os detalhes aqui para você baixar o aplicativo de cada acessório. Porque cada acessório desse vai precisar de um aplicativo. É um aplicativo diferente. E eu tenho aqui no meu aparelho. Esse é o aplicativo dessa pulseira que eu estou abrindo agora. Está aí. Bom pessoal, então está aqui. O acessório eu já coloquei aqui no meu braço. É assim que ele fica. Olha só. Deixa eu mudar aqui. Aqui então está as horas, a data. E aqui os passos. As calorias. A distância percorrida. A distância, a porcentagem que você completou. O modo sono. E aí volta para as horas. Na verdade, aqui o despertador que você pode configurar através do aplicativo. O Bluetooth que está ativado. E aí volta para as horas. Ele não tem um sensor de batimentos cardíacos, como eu falei. Então, não mostrou aqui o sensor de batimentos cardíacos. Porque olha só como ele é. Embaixo, não tem nenhum tipo de sensor. E aqui ele estira, ele sai. Isso aqui. E está aí. No caso, essa é a caixinha que vem com ele. O cabo USB, micro USB. Os manuais de instruções. E um acessóriozinho aqui que você utiliza. Se você não quiser utilizar no pulso. Você vai utilizar aqui para deixar pendurado em você. E aqui o manual de instruções que vem em inglês e chinês. Bom, basicamente é isso. Agora vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o Cubot. Que também vai precisar de um acessóriozinho. Um aplicativo instalado para você configurar ele. Sincronizar as horas. Tudo certinho. E aqui está ele. Tudo bonitinho nessa caixinha. Esse aqui é mais parrudinho. Viu? Olha só. Daqui a pouco eu vou colocar no meu braço. Ele vem com cabo também, micro USB. E o guia de manual de instruções aqui embaixo. Você tira aqui essa caixinha. Ele vem com o guia aqui. Mostrando como utiliza. Vamos colocar no braço e ver como é que ele fica. Bom, pessoal. Está aqui. O acessóriozinho. Aqui ele está marcando as horas. As horas, a data, os passos, calorias, quilometragem percorrida e aí volta para as horas. Não tem nem despertador esse aqui, eu acho. Não tem despertador e também não tem o sensor de batimentos cardíacos como eu mostrei. E aqui está o acessóriozinho. Ele é bacaninha. Eu gostei. Tem várias cores. Vale lembrar que todos esses acessórios têm várias cores. Deixa eu colocar porque você também pode utilizar ele assim, para baixo. A forma correta é utilizar assim, para baixo. Então, esse é o Cubolt. Olha só a marca. Agora vamos para o próximo, que é a Smart Technology. Olha só. Esse aqui tem a caixinha mais bacaninha. Esse também não tem sensor de batimentos cardíacos, por isso que ele é barato. Está custando na faixa de 20 dólares. O link de compra está na descrição do vídeo. Vem aqui no plásticozinho. Deixa eu tirar ele. Esse aqui é mais pau-dão, porque ele é bem duro. Ele é bem durinho. Ele não é sensível ao toque. Ele tem um botãozinho aqui. No guia de instruções, já vem aqui o QR Code para você baixar o aplicativo. E está aqui o carregadorzinho dele, que é invocado. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Está todo enrolado. Ele vem com essa pecinha aqui. Olha só. Essa pecinha que prende embaixo da pulseira. Ele tem um sensorzinho aqui embaixo. Aí você prende esse carregador. E aqui o outro lado é o lado USB. E aqui está, pessoal, a pulseira no meu braço também. Essa outra aqui. Que bacaninha. Aqui tem um botãozinho que mostra as horas. A data. 22 de 1 de 2017. Os passos. O próximo é o quê? Distância percorrida. Calorias. Isso aqui é um... Não sei o que é, realmente. Eu vou ter que ver no aplicativo depois. Isso aqui também não sei. Parece que é algum controle de música que você sincroniza com um aplicativo no celular. E aí, está aí. Não tem também o sensor de batimentos cardíacos. E é assim que ele fica no braço. Você pode colocar ele para baixo e para cima. Fica mais chique, né? Top, né? Essas smartbands estão vendendo para caramba. Gostei. Vocês provavelmente vão querer saber se é resistente à água. Pelo menos esse modelo aqui, ele é resistente à água. Já tomei banho com ele, inclusive. Está funcionando perfeitamente. Até porque no anúncio, no link da descrição do vídeo de compra, tem uma ilustração mostrando que ele é realmente resistente à água. E aos outros modelos, não tem. Mas assim, se é um acessório para aquelas pessoas que fazem atividade física e as pessoas geralmente suam. Então, esses acessórios têm que ter algum tipo de resistência à água. Não pode ser a prova d'água, né? Tipo, colocar submerso na água. Mas assim, ele é resistente à água. Você pode jogar suor ou água assim por cima e não vai ter nenhum problema. E eu acredito que é esse tipo de resistência que esses acessórios têm. Tá aí, pessoal. Esses são os três acessórios mais baratos que você pode encontrar na loja Gearbest ou Bangu. Bangu foi a loja que nos enviou. O link está na descrição do vídeo. Você pode clicar em cada um deles e ver mais detalhadamente sobre cada acessório. Você vai ver o que você gostou e ver mais detalhadamente. Vale lembrar que você não paga a taxa de importação para um produto que é comprado abaixo de 50 dólares. Então, se você gostou, acesse o link aí. E qualquer outra dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu tentarei responder cada um deles. Então, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like e favorita. Até a próxima.